Música 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 Desde a semana passada, o morador da localidade das Capivaras, na estrada que dá acesso ao sítio dos Ferreiras, tem enfrentado uma situação de perigo. Muito preocupado com a situação de um poste de energia que fica próximo a sua residência. O senhor João Ivan Tavares conversou com a nossa equipe e relatou o problema. Meu problema é o seguinte, é um poste da CE que está quebrado, o rabicho também está quebrado. Faz mais de 30 dias que eu fui lá, fiz a reclamação, não tive resposta até agora. Fui pela segunda vez, o seu Braulino lá, pegou, alegou que não podia desligar a rede, porque as bombas da Brunville, a bomba dos Rafaeles, estavam funcionando. Que aí ia dar um baita transtorno. Aí eu disse pra ele, mas então a minha vida não vale nada e da minha família? Aí eu peguei, me incomodei com aquilo que foi mal recebido, peguei, fui lá na delegacia e registrei uma ocorrência. Porque quem está correndo risco de vida é a minha família e eu. Aí ele disse que ia resolver o problema na terça-feira. Aí como eu registrei a ocorrência, aí eles vieram ontem, que foi sexta, botaram um poste tirando o peso da rede que vai para o sítio dos Ferreira. Aí eles iam deixar o poste que vai para Arambaré com o rabicho do outro lado da estrada. Aí resolveram tirar o rabicho, o poste tombou para o lado da minha casa. Aí eles botaram o rabicho na esquina, na beira da estrada. E agora se chover, está correndo risco do poste cair. E feria a minha família ou eu, o próprio eu. E eu quero resolver esse problema. Em resposta, a unidade da sede TAPS informou que realizou vistoria no local, constatando que a prefeitura escavou a base do poste, ocasionando risco de queda. Mas no dia 13 de janeiro, conforme e-mail enviado pela companhia, foi implantado um novo poste, retirando o existente que estava próximo ao valo, ficando pendente a troca do poste próximo à casa do senhor João, que, conforme a companhia, não tem risco de queda e que será substituído em outra ocasião. O comunicado da gerência da unidade da sede TAPS também ressalta que a troca será realizada em outra data, em virtude da necessidade do desligamento da energia em toda a rede que atende a estrada Capão do Leão e TAPS Arambaré, o que irá causar transtornos para outros moradores da região. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto